Existe uma expectativa, né, muito grande em relação aos possíveis nomes que serão apresentados e indicados pra compor aí essa pré-candidatura. Quem será, né? Vai ter um pré-candidato apresentado pelo atual prefeito Pardini, algum pré-candidato apresentado, indicado pelo ex-prefeito João Cury, doutor André Espadaro, que foi candidato a deputado estadual, apoiado pelo prefeito Pardini, já anunciou que é pré-candidato a prefeito, e agora a gente começa a tentar entender como é que tá essa movimentação, porque lá atrás era o candidato do prefeito, agora não é mais o Pardini e já tem outro candidato a ser indicado, né? Por enquanto é o único, é o pré-candidato, né? Pois é, oficialmente, né? Oficialmente é o único aí, né, que é do Partido Republicano, né, que anunciou aí, né, que vai participar do pleito, sim. Agora é fácil entender e explicar isso, Paulinho? Porque lá atrás era o candidato do prefeito Pardini como deputado, agora não é mais pra pré-candidato a prefeito? Na política, cara, eu tenho um amigo, e ele, e você já ouviu muito isso aí, ele fala que na política ele só não viu o boi voar, né? Mas diz que era, quem que era? Essa é uma frase de um político, é, um político bastante antigo, não vou saber o nome aqui, mas a política é isso, eu acho que a política, cara, ela, ela tem os momentos dela de, né, de convergência e tem os momentos de divergência, se não bater as ideias, né, se não, 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 não conseguir compor, e às vezes é o desejo da pessoa de, de, de querer ser candidato de alguma forma. Que é legítimo. Que é legítimo, nem que ela vá lá pra, só pra, pela experiência, entendeu? Eu falo isso, quando a pessoa vem conversar comigo pra sair candidato, falo, se você tem no coração e tem espaço político pra você, vá, vá, nem que for pra, ó, vou ter, vou ter, vou sair vereador, vou ter cem votos, tudo bem, mas é uma experiência que você tá tendo. Então, eu acho que o doutor André, na minha opinião, ele tá tendo o momento dele, ele tentou, né, eu acredito que ele tentou fazer uma convergência com o prefeito Pardini, mas não deu, entendeu? E as coisas é assim, na política ela é desse jeito, agora, ele tá seguindo o caminho dele, que ele acha melhor pra ele e pro grupo dele. Tranquilo, nós vamos seguir o nosso caminho, entendeu? O caminho que, que, que for viável pra esse grupo que tá, né, que tá junto há muito tempo. E também é importante falar, né, que o prefeito João Cury convidou nomes também importantes pra tá no MDB, né, pra, né, se essa indicação de vice, é, vai passar pelo MDB, então não é só o meu nome, né, que, que vai tá lá à disposição se eu me filiar o MDB, mas tem nomes importantes, lá depois vocês vão pesquisar, que tem nomes importantes que tá lá e são quadros importantes que poderia compor uma chapa, né, com o candidato do prefeito Pardini a prefeito, né, pelo menos esse é o meu, a minha avaliação. Como é que tá aí no, no pódio, na, na corrida eleitoral aí, qual que é a vontade? Porque até então o Paulinho ia sair pra candidato a prefeito, ia ser apoiado pelo prefeito Pardini, não ia, como é que tá o grupo político, como é que tá a movimentação política, Paulinho? É, na verdade, né, os últimos acontecimentos aí, o prefeito Pardini, ele decidiu, né, com os dois, né, candidato que vai, que vai terminar essa maratona, né, é uma corrida, talvez você falou bem, né, ele decidiu aí que os dois que vai terminar e que tá os dois nomes citados, que um é o, o Fábio Leite e o outro é o Rodrigo Taborda, né, então os outros nomes que, do nosso grupo... Mas os dois que vão encabeçar ou vai ser um ou outro como pré-candidato a prefeito mesmo, dependendo da composição, Paulinho? Eu acredito que vai ser um ou outro, entendeu, dos dois, eu acredito que vai ser, que vai ser um o candidato a prefeito, porque os dois estão filiados no mesmo partido, né, então acredito que seja, né, e também tem um acordo, né, a gente tem ouvido falar isso, né, na própria imprensa, entre o João Cury, né, indicar o vice, então acredito que o vice deve sair do partido do ex-prefeito João Cury, né, que provavelmente vai assumir a cadeira de deputado em janeiro... Pelo MDB. Pelo MDB, vai ser indicado pelo MDB. Você tem qual partido hoje, Paulinho? Rapaz, eu tô no PSD ainda, que é o partido do prefeito Pardini, né? Você falou ainda? Ainda porque eu recebi um convite do ex-prefeito João Cury pra tá, pra tá indo pro MDB, e eu tô nesse momento fazendo essa avaliação, entendeu, de se eu vou pra lá ou não, me filiar, eu tenho que resolver isso entre essa semana e a semana que vem, né, mas eu tô bem tendencioso a me filiar no MDB lá, até pra ajudar a fazer a composição de chapa lá de pra vereadores, entendeu? Então, existe toda essa estrutura e que é o partido também que vai caminhar junto com o candidato do Pardini, né? Essa composição entre o Pardini e o ex-prefeito João Cury. Então, são informações aqui que a gente vai trazendo pra você que tá nos acompanhando aqui pelo Estação Notícia. E de primeira mão ainda. É, olha, tá vendo? Já tamo trazendo informação em primeira mão aqui pra você ligadinho e a gente já começar a acompanhar realmente essa movimentação política.